Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje vamos falar sobre Madame Bovary. Ele é um clássico da literatura francesa e teve uma grande polêmica na época que esse livro foi lançado. Teve até processo na justiça e vamos falar um pouquinho sobre ele. Este livro foi escrito por Gustave Flaubert, eu não sei se é assim que se fala. Gustave Flaubert publicou este livro pela primeira vez em 1856 por uma revista em seis volumes. Na época a revista já tinha censurado algumas partes desse romance, justamente por ser muito polêmico para a época. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira edição do romance foi feita em 1857, foi um ano depois dele ter saído na revista. E é importante a gente pegar um pouquinho do contexto da época para a gente saber por que esse livro teve problema da justiça, por que causou uma polêmica, por que o autor foi processado. Aliás, não só o autor foi processado, como também o diretor e o impressor da revista. Sobre o autor, Gustave Flaubert, ele não teve uma lista extensa de obras, mas ele foi imortalizado como um dos ícones da literatura francesa por causa deste livro. A revista se chamava Révoie de Paris, não sei se é assim que se fala. E o livro foi publicado nesta revista de 15 de outubro a 15 de dezembro de 1856. E mesmo com partes censuradas, todo mundo foi processado. O autor do processo foi um advogado imperial chamado Alfred Pinard, também não sei se é assim que se fala. Ele moveu o processo no dia 29 de janeiro de 1857. Ele acusou Flaubert de ter escrito um romance obsceno, com ofensas à moral pública e à moral religiosa. O mais interessante do processo é que o Pinard, que é o acusador, ele descreve um resumo do livro com perfeição. Capítulo após capítulos, e os comentários dele, contraditoriamente, acabaram reforçando a qualidade da obra. Eu vou ler para vocês aqui um dos comentários, que inclusive saiu aqui na parte do pós-fácil do livro, sobre a vida e a obra do autor também. Sim, o senhor Flaubert sabe embelezar suas pinturas com todos os recursos da arte, mas sem a cautela da arte. Não há nele nenhuma gaze, nenhum véu. É a natureza em toda a sua nudez, em toda a sua crueza. No final do processo, todos os acusados foram absolvidos, e graças a isso, o livro ficou muito mais conhecido do que ele era, porque as pessoas estavam muito interessadas em saber que livro é esse que levou o advogado imperial a abrir um processo público contra o autor, o diretor e o impressor de uma revista. E aí Gustavo Flaubert, com que tem lançado o livro, ele ficou até um pouco incomodado, porque ele queria que o livro fosse mais aceito, mais pelo como estava escrito, do que pela polêmica. Mas não teve problema, porque o livro é muito bem escrito, nós vamos falar um pouco sobre a história do livro agora, e vamos falar um pouco sobre a obra, do porquê ele foi, e ainda é, um dos ícones da literatura francesa. Primeiramente, esta é uma edição antiga que eu tenho, você não precisa comprar a edição antiga. Eu vou deixar na descrição um link de uma versão mais nova desse livro, tá? Essa aqui é um livro da editora Abril. Esta edição é de 2010, e conta com a tradução de Fúlvia Maria Luisa Moreto, de 1993, pela editora Nova Alexandria. Eu tenho alguns livros desse clássico da Abril, e é um apanhado, né, de livros que saíram, inclusive, com traduções de outras editoras. E eu gosto bastante, porque foi o que eu tinha para ler. Mas você não precisa comprar exatamente esta edição. Você pode comprar versões mais novas com a capinha mais bonita. A minha tá véia, mas é xodó, tá, gente, ó. Não tem muita coisa na capa, nem sei se dá para ver direito, pode ser que esteja desaparecendo tudo, mas é um clássico. Mas vamos a algumas coisas bem interessantes sobre os personagens do livro, a realidade que o Gustavo Flaubert descreve, e o enredo tão polêmico para aquela época. Uma coisa interessante, que o livro chama bastante atenção, e a gente percebe depois, né, sobre isso, é que todos os personagens do livro são pessoas medíocres. Não tem nada demais nas pessoas, são todas pessoas comuns, não são pessoas extremamente talentosas, não são pessoas que movem mundos, não são pessoas com grandes qualidades. São pessoas normais, né, não tem nada demais nos personagens, e sim nas coisas que acontecem e nas escolhas que eles fazem, dentro daquilo que eles são capazes de escolher. O que torna o livro também bem interessante, mesmo com esses personagens completamente medíocres, é uma certa hipocrisia que todos eles têm. Todos os personagens do livro são um pouco hipócritas, todos têm defeitos, todos têm seus achismos, todos, em um momento, metem pé pelas mãos, porque fazem escolhas, né, baseadas em mentiras, em ilusões. Enfim, são pessoas que se iludem, são pessoas que cometem muitos erros, e é normal, porque na vida as pessoas cometem muitos erros. Então, assim, não tem grandes heróis no livro. Só aí já é uma boa diferença, porque normalmente a gente lê muitos romances com personagens que movem céu e terra por amor, tem pessoas que conseguem tudo que eles querem no final, e esse não é um livro desse jeito. Ele é um livro considerado realista, aliás, é um livro realista que, de certa forma, mata o romantismo na época. Isso é uma transição de escolhas literárias, inclusive, é muito legal, porque vale muito a pena ler esse livro. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo dele também. Para a gente pular para o enredo, a gente tem que só contextualizar uma coisa. Nessa época, o Gustavo Flaubert também fazia uma crítica à sociedade francesa, com toda a sua hipocrisia moral e religiosa, bem como questões diferentes para cada personagem. Nós temos personagens mais céticos, nós temos personagens mais religiosos, temos personagens que são sem sal, mas são felizes, tem personagens que querem um mundo, mas ficam completamente perdidos nas próprias escolhas. Em nenhum momento, Gustavo Flaubert, ele toma opiniões como narrador, ele não dá a sua opinião, ele não fala quem está certo e quem está errado, ele só descreve a situação, a escolha dos personagens e com o tempo as consequências que isso vai tendo. Ele não emite opinião, não há uma moral na história. Isso para aquela época era muito complicado. Você fazer um livro em que as pessoas fazem suas escolhas, tem consequências e não há moral, você cria um problema moral, social e religioso na época, porque os livros tinham que ensinar alguma coisa, ter uma moral positiva. Aliás, Gustavo Flaubert não foi o único autor que fez esse tipo de coisa e nem foi só na França. O próximo resenha que eu vou fazer de um livro que eu gosto muito, que vai ser o próximo vídeo, que é o retacho do Aaron Gray, do Oscar Wilde, mas vamos terminar esse primeiro e no próximo vídeo eu trago outra resenha. longe da gente tomar partido dos personagens, nós, como leitores, nós nos vemos em situações dúbias. Ora, a gente está apoiando um personagem em algo que parece muito verdadeiro, muito intenso, e depois a gente vê que na verdade isso foi um erro ou que o personagem está fazendo uma grande besteira e a gente fica confuso várias vezes. Ora, a gente torce para alguns personagens, ora, a gente condena, porque a nossa moral e a nossa ética atual não se aplica antigamente, mas o livro ele consegue atravessar os tempos do século XIX até hoje em dia para o século XXI, você lê um livro e você fica em decisão dúbia com os personagens é uma riqueza literária, assim, absurda. O enredo. O enredo do livro ele é muito simples, mais uma vez, ele é bem fácil. O livro começa narrando sobre o Charles Bovary, que é um médico jovem que passou no exame de oficial de saúde aos trancos e barrancos, ele é reprovado porque ele não leva a sério, depois ele se dedica, e consegue passar uma nota legal porque a família dele quer que ele vire médico porque o pai dele era médico, uma história bem normal, inclusive. E aí a mãe dele arranja uma viúva com um dote considerável para ele casar, que é uma mulher mais velha, uma mulher extremamente ciumenta, com um monte de problemas de carência e que no final ama o personagem e o personagem está ali, mas não ama aquela mulher, mas está ali porque a obrigação dele é social e aí ele é convocado para cuidar de um fazendeiro que se machucou, quebrou um osso. Então ele viaja lá no cavalinho até chegar na fazenda do cara e lá ele cuida desse fazendeiro e conhece a filha dele, a Emma, porque ele fica muito atraído. Ele não dá em cima da Emma, ele não fala nada porque ele é casado, mas ele começa a visitar bastante essa fazenda para poder estar na presença da Emma. E a Emma parece que de certa forma corresponde, porque a Emma vê um médico novo, vai lá cuidar do pai, o pai adora o médico, mas ninguém fala nada e fica uma certa amizade um pouco sem graça. A viúva morre, a esposa do Charles morre, o Charles já vai para a fazenda direto e começa a ir muito para a fazenda, um lugar que ele é muito bem-vindo, que o fazendeiro fala que ele salvou a vida dele, as filhas dele adoram o médico e no final os dois se casam. O Charles fica louco de felicidade por ter casado com a Emma e a história muda para a Emma. O livro muda o foco do personagem, parece que a história seria sobre o Charles, depois a história parece que vai ser sobre a Emma e aí começa a falar sobre a Emma. A Emma, que agora é a Emma Bovary, a Emma foi criada num convento, ela toca piano, ela borda, ela costura, ela lê muito. Era para ser, digamos, na época um ótimo partido, uma mulher linda, jovem, o livro fala as unhas da mão limpas e brancas, que na época era meio difícil. E a Emma, ela lê muita literatura, ela lê muito romance. Não sei se vocês sabem, existe muito romance voltada para o público feminino, não como hoje em dia, antigamente era muito mais clichê, então aquela coisa de começar uma história de conto de fada e no final todo mundo está feliz para sempre, então as mulheres sempre encontravam um príncipe encantado num cavalo branco, um cara rico que vai tirar você e mudar sua vida. Enfim, era uma história bem clichê e vendia bastante na época para mulheres. Hoje em dia ainda tem histórias assim, mas é muito diferente, as mulheres têm mais direitos, a mulher não é enxergada mais como essa coisa parte, ainda bem. Mas a Emma consumia esse tipo de literatura, então ela esperava encontrar o amor da vida dela do jeito que é num livro de romance, daquela época ainda. E você imagina que ela casa com um cara que é médico, tem nenhum grande sonho, não tem nenhuma aspiração a nada e só quer viver a vida de boa com ela. E aí ela casa com um cara, na primeira noite de núpcias ela já se decepciona porque ela achou que ia ser amada fervorosamente, que ele ia levar ela a sentir coisas absurdamente boas e ela fica naquela coisa de a lua de mel foi meio sem sal. Mas ela ainda sonha, então ela fica muito decepcionada. O Charles, por outro lado, ele fica apaixonadíssimo, faz tudo por ela. Ela engravida e eles têm uma filhinha. Então se mudam para uma outra cidade porque a esposa não estava muito bem, ela estava se sentindo disposta, enfim, mas na verdade ela estava decepcionada com a vida dela, ela estava achando uma vida chata, entediante. E vamos morar numa cidade menor. A Emma, ela começa então ter casos extraconjugais e o livro descreve muito bem os pensamentos da Emma, as coisas absurdas que ela faz para se encontrar com a amante dela, sem o marido saber, sem ninguém saber, deixando a filha em casa, inclusive meio que largando a filha de lado. A Emma, ela se ilude com homens comuns, da época inclusive, homens comuns da época, ou seja, homens mais machistas, homens que só querem se aproveitar de mulher, hoje em dia não é muito diferente, mas antigamente a coisa era pior. Pensem no século XIX na França, regido por religião, etc. E ela faz tudo pelos amantes, porque ela sonha que um desses amantes vai ser esse conto de fadas, vai ser o cara que vai roubar ela para levar para algum lugar, vai ser o cara que vai fazer tudo por ela e as coisas não acontecem do jeito que ela espera, o que é óbvio, porque a vida real não é assim. O livro é muito polêmico porque ele descreve os amores da Emma e de todas as aspirações românticas que ela tem. Em momento algum é exprimido a opinião do autor, ele não fala sobre se é certo ou errado, só descreve o que a Emma faz. O livro, inclusive, não tem partes picantes, não tem nada picante no livro, não tem nenhuma cena de sexo narrada, não tem. Se você está esperando que vai ter uma cena quente, não tem. Mas o livro deixa subentendido quando as coisas acontecem, ele fala que as coisas acontecem, mas não descreve as coisas acontecendo. Então, assim, quando você lê esse livro, você, de certa forma, sente até um pouco esse romantismo da Emma, essa coisa muito forte dela, essa aspiração, a felicidade dela fazendo algo escondido, proibido, mas você, ao mesmo tempo, fica ambíguo, você fica, porra, mas esse é muito errado. Cara, esse é muito errado. E você fica nessa coisa dúbia, né? E isso é muito bom. E o livro, assim, ele não vai nunca falar pra você que tudo vai se acertar. O livro vai indo, e os personagens todos contraditórios vão aparecendo nas cenas, vão aparecendo em conversas, e a Emma dá continuidade a isso. Na época, não existia romance algum que falava desse tipo de coisa. É claro, na época, com certeza, tinha mulheres que traíam os maridos, né? Assim como os maridos também, traíam esposas. Só que era mais socialmente aceitável, assim como hoje em dia. Só que era muito pior de ser mais normal você saber que um homem está traindo do que a mulher. E o Gustavo Flaubert, ele descreve como personagem, uma das personagens centrais do livro, a ter casos extraconjugais, e pra ela está tudo bem. E no livro, ela mesma justifica que está tudo bem, porque ela quer um monte de coisas, e essa é a forma dela conseguir o que ela quer. E na época, isso foi um escândalo absurdo, porque ele não usa, por exemplo, isso como uma tentativa de dar moral, de mostrar consequências dos seus atos. Não. Ele narra distante, deixando bem claro. É isso. Até hoje ele é bem atual. Ele não é polêmico, simplesmente porque tem casos extraconjugal. Hoje em dia, um livro com casos extraconjugal não seria um grande escândalo. Seria algo normal. Novela tem isso, filme tem isso, e embora seja uma situação chata, uma situação ruim, ninguém fica escandalizado por algo desse tipo. Mas Madame Bovary, ele é um livro que entretenha a gente pra caramba. A gente começa a ficar imerso nos conceitos morais de cada personagem. E no mundo real, as coisas acontecem. E no livro, deixa muito claro que o romantismo da Emma, ele acaba sendo uma ilusão, porque o que ela espera que aconteça, como num romance, não acontece. O mundo real não funciona assim. E esse livro, ele é muito realista. Você chega uma hora a pensar que é um livro sobre romantismo, mas ele depois do livro te dá uma queda abrupta e você cai de cara e você até fica, tipo, cara, não esperava que ele escalonasse nisso. Porque a Emma vai fazendo as coisas e a cada mentira nova que ela cria, vai escalonando. Ela vai criando um problema. A cada casa conjugal, a cada encontro, a cada carta que ela escreve romântica, etc., é um problema a mais que ela cria. Porque ela é casada, ela tem uma filha, ela tem uma cidade extremamente conservadora. E ela não tem noção disso. Ela acha que a vida vai ser um romance de um livro. Não é preciso dizer que dá muito errado. Arrisco a dizer que dá muito errado pra todo mundo. Só pra você ter uma ideia. Inclusive, depois o que acontece, né, quando a conclusão da história é também muito polêmica. Pra época, então, era absurda. A gente, quando lê, a gente fica de cara. Até hoje em dia, viu? Você vai ficar de cara lendo o final desse livro, eu não vou dar spoiler. Mas, na época, foi também um assunto muito escandaloso e muito polêmico. Porque também, na hora de retratar num livro esse tipo de coisa. Então, galera, eu acho que vale muito a pena ler. É uma literatura clássica. Até hoje, tem um monte de edição nova, tá? Vou colocar um link ali embaixo também. Pra vocês poderem dar uma olhadinha, se vocês quiserem adquirir esse livro, pra poder ler. Ele é muito bom e recomendo bastante. É isso, galera. Essa foi mais uma resenha do canal. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever no canal, pra ajudar o canal a crescer com qualidade. Deixa nos comentários se você curtiu a resenha, se você quer ver ou algum outro clássico da literatura. Se você já leu esse livro, o que você achou do livro ou se tá com vontade não de ler. Se quiser recomendar alguma outra resenha também, usa os comentários pra falar. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.